As eleições são no domingo, mas será que o eleitor sabe qual o processo pelo qual passa o voto até ele ser contabilizado? Confira na reportagem. A votação eletrônica começou em 1996 e é bem conhecida, mas você sabe qual o processo do voto até ser contabilizado? Não, gostaria de saber. Então, essa é a hora de tirar as dúvidas e conhecer como funciona a urna eletrônica. Como é que ocorrem os envios de dados nas urnas? Após acabar as eleições às 17 horas, você pega a mídia de resultados, você conecta no notebook, que já está previamente conectado com o Began, que é uma espécie de modem. Através dessa conexão que é feita com o satélite, que faz um link direto com o TRE, esses dados são criptografados e enviados exclusivamente para o TRE. Como o envio dos dados é feito ao ar livre devido à utilização de satélite, outra dúvida da população é quanto ao clima no dia da votação. O clima influencia nisso? Quando está um tempo fechado, fica um pouco mais difícil a transmissão, porque para estabelecer um canal de comunicação mais eficaz, nós precisamos de uma intensidade de sinal acima de 50 decibéis. E devido à dimensão do estado e à dificuldade de locomoção em algumas comunidades, muitos se perguntam como é possível enviar os dados de locais tão distantes da capital. Como ocorre a logística de envio de votos e as urnas dos lugares mais distantes para a capital? Acabadas as eleições nessas comunidades, eles fazem deslocamento para a sede e na sede eles fazem a transmissão. Nos locais de difícil acesso, acima de 200 quilômetros, nós temos técnicos de transmissão que até sexta-feira já estarão em todos os municípios, já com esses equipamentos aptos para fazer essa transmissão. A urna funciona com energia elétrica, mas em algumas comunidades este serviço não existe. E agora? Nas comunidades sem energia elétrica, como se faz para a urna funcionar? Bom, a própria urna tem uma bateria interna com autonomia de seis a oito horas. E além disso, vai acompanhando uma urna, uma bateria e um cabo para que a gente possa instalar uma bateria externa com autonomia de seis horas, para somar nas duas e dar 14 horas, que seria o tempo necessário para uma votação. Todos os dados do interior e da capital demoram em média duas horas para chegarem à sede do TRE e do TSE para serem apurados. A previsão do tribunal é que por volta das sete e meia da noite, já possamos saber se vamos ou não ter segundo turno para o governo do Estado e Presidência da República. Veja agora a agenda dos candidatos ao governo para essa quinta-feira. Abel Alves, do PSOL, faz campanha em Tefé. Chico Preto, do PMN, pela manhã faz caminhada no Japinha. À tarde participa do debate na Universidade do Estado do Amazonas. Eduardo Braga, do PMDB, na parte da manhã tem reunião com coordenadores de campanha. À noite faz comício na Zona Leste. Herbert Amazonas, do PSOL, faz panfletagem de manhã no Nova Vitória e à noite participa de debate na UEA. José Melo, do PROS, tem caminhada à tarde na Zona Leste. À noite faz comício de encerramento da campanha nesse primeiro turno em Manacapuru. Marcelo Ramos, do PSB, pela manhã faz bandeiraço e panfletagem na Avenida Carvalho Leal, na Cachoeirinha. À tarde faz caminhada na Cidade Nova. Navarro, do PCB, de manhã e à tarde faz panfletagem na Zona Sul. À noite participa de debate na UEA. Na reportagem de hoje sobre as eleições, você vai conhecer a realidade dos ribeirinhos. O que eles pensam da política em Iranduba? Pouco mais de 20 mil eleitores vão às urnas no domingo, como mostram os repórteres Anderson Luiz e Marquilze Pereira. As margens do Rio Solimões, ela lava roupa há mais de 20 anos. Essa é a Aparecida Moraes, 48 anos, lavadeira, está acostumada com a rotina e decepcionada com a política. A gente promete e não faz, não é complicado pelo que promete. Quando chega essa época, eles estão pedindo voto, eles sabem quais são as nossas necessidades e não fazem nada. Preparar a tarrafa para mais um dia de pesca é o que faz Sebastião Abreu, 47 anos, pescador. Desenrolar linha por linha é bem mais fácil do que escolherem quem votar. A gente escolhe o candidato, vê se ele trabalha por nós aqui, mas não quer dar certo. Glória a Jesus, glória a Jesus, Jesus é salvador. Maria Brito Saraiva, 58 anos, dona de casa. Tratar o peixe que vai ser o almoço da família é lição que ela ensina para a neta de 10 anos sem pressa. Viver aqui fez ela desistir de muitos projetos e esquecer do voto. Um diz uma coisa, outro diz. Ajuda outros e os outros não. O que adianta? Aí vai querer só o voto da gente. Os três moram em Iranduba, nesse ramal onde a poeira é só mais um dos problemas. Longe da cidade, em comunidades rurais da Amazônia, vivem eleitores que podem fazer a diferença em uma eleição. Na maioria das vezes, é gente que sobrevive da pesca e que sabe, nas eleições, nem tudo que cai na rede é peixe. Tem que estar consciente dos seus interesses para saber quem você vai colocar lá para lhe representar. Na pescaria você não sabe o que está lá lhe aguardando, mas lá no parlamento, se você colocar um mau caráter lá, você vai saber o que realmente vai lhe acontecer. Iranduba tem mais de 100 comunidades rurais, pouco mais de 20 mil eleitores. Temos 35 locais diferentes de votação, com 95 sessões. Então, a gente procura atingir as comunidades rurais, mesmo que o número de habitantes não seja tão alto. O município foi um dos que mais cresceram nos últimos anos na região metropolitana de Manaus. A terra valorizou, grandes empreendimentos chegaram, áreas de floresta foram loteadas. Já o polo cerâmico enfrenta problemas. 27 empresas estão instaladas aqui e o setor ainda não foi regularizado. Mas a preocupação maior é com a segurança. A delegacia da cidade vive super lotada e pelo menos quatro assaltos aconteceram este ano. Na zona rural, o desafio é melhorar o escoamento da produção. Seu Adalberto esperou 30 anos para ver asfaltado o ramal que dá acesso ao terreno dele. As obras estão quase no fim. A preocupação é grande porque o agricultor depende do ramal para levar até a cidade toda a produção de cebolinha. Ele vai colher este ano 15 mil maços. E sabe que os negócios do ano que vem vão depender da decisão nas urnas neste domingo. Nós temos muita preocupação em votar porque é uma escolha que vai representar nós por quatro anos, o nosso segmento, a nossa sociedade. E isso é muito importante para o homem do interior e para todos os brasileiros. Votar é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer. A duplicação da rodovia Manuel Urbano deve facilitar também a vida de quem mora nessa região. Mas a cidade, que cresceu rápido, rica em paisagens naturais, ainda vive o dilema de ver a pobreza aumentar. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internética por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.